Faz de conta que você é uma sementinha Bem quietinha, deitadinha pelo chão E agora uma nuvenzinha vai chegar E chegando perto ela vai te molhar De repente vai ficando quente, muito quente É o sol que chega e a nuvem diz tchau E a sementinha vai crescendo sem parar Numa arvorezinha ela vai se transformar E agora enche a mãozinha de sementes Muita atenção pra brincadeira começar Cante bem bonita a canção da sementinha E no finalzinho jogue todas para o ar E atenção gente, vai começar! Fiz de conta que eu era uma árvore Da floresta tá, de repente te veio E o vento tocou e sobrou a semente que voou Voou! Fiz de conta que você é uma sementinha Bem quietinha, deitadinha pelo chão E agora uma nuvenzinha vai chegar E chegando perto ela vai te molhar De repente vai ficando quente, muito quente É o sol que chega e a nuvem diz tchau E a sementinha vai crescendo sem parar Numa arvorezinha ela vai se transformar E agora enche a mãozinha de sementes Muita atenção pra brincadeira começar Cante bem bonita a canção da sementinha E no finalzinho jogue todas para o ar Fiz de conta que eu era uma árvore Da floresta tá, de repente te veio E o vento tocou e sobrou a semente que voou Voou!